Aê pessoal, com vocês agora, Flávio Flebotomia Geral do YouTube, trazendo para vocês uma dica muito importante hoje sobre bater no braço na coleta de sangue, tá certo? Eu quero dividir dois grandes grupos da nossa área de laboratório que colhe sangue, tá certo? Que são os nossos profissionais da área de laboratório específico e também aquele grupo da parte de enfermagem que faz flebotomia e vai colher sangue também e trabalha também conosco colhendo sangue quando o mesmo faz o curso de flebotomia, tá certo? Então a gente quer deixar uma dica muito importante para evitar o erro na análise do sangue do paciente, tá certo? Então a nossa dica é tanto para ajudar os nossos amigos que não têm esse conhecimento, como também é para ajudar os pacientes a evitarem que o seu material seja danificado no momento da coleta de sangue, tá certo? A dica é muito importante porque no momento que o paciente vai colher o sangue e aquele profissional ele bate na região de fossa cubital, a fossa cubital é essa região aqui do braço, aqui em cima tem a cefálica que passa na morfologia de livro, geralmente a veia cefálica passa aqui em cima, nesse meio passa a veia mediana e aqui embaixo passa a veia basílica, vem para esse lado aqui a basílica, tá certo? E embaixo da venosa basílica, aqui embaixo também tem uma artéria. Então cuidado muito grande aqui que a gente vai falar em outros vídeos, tá certo? Então, na parte de você colher o sangue, quando você bate naquele local que você está colhendo o sangue, eu quero dizer para nossos amigos e quero dizer para os nossos pacientes que no momento que se bate naquela região, você está quebrando as células, tá certo? Você está danificando, na verdade, a série vermelha, os glóbulos vermelhos do nosso sangue, está sendo danificado no momento que o paciente, no momento que o profissional bate naquele braço do paciente para tirar o sangue, tá certo? Eu quero dizer que para procedimento de enfermagem, quando vai fazer uma punção, o técnico de enfermagem vai fazer a punção lá no braço ou na fossa cubital ou na região do dorso da mão, o profissional lá de enfermagem bate para a veia aparecer, não é isso? Para o profissional de enfermagem que vai introduzir a medicação no paciente, eu não vejo nenhum problema, entendeu? Eu não vejo nenhum problema, mas para a gente que é de laboratório, no momento que você bate naquela veia do paciente e depois vai fazer a retirada do sangue, aquela região onde você bateu ali, você quebrou os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, você quebrou eles naquela região e no momento que você colhe esse sangue, lá quando for fazer a bioquímica do paciente, pode ser dado um erro ou uma alteração na análise de sangue do paciente, porque as células foram quebradas e aquele produto que existe dentro da célula foi para o meio plasmático do sangue, para o meio do plasma do paciente, não é isso? Então, no momento que aquela análise de bioquímica é feita lá, com certeza a transaminase vai dar errado, a bilirrubina, entre outros exames que podem ser danificadas, tá certo? Então, essa dica é muito importante, porque um erro, um erro, um erro de procedimento, causa um dano ao resultado do paciente. Então, para evitar esse erro no resultado do paciente, a gente traz essa dica aí para vocês, tanto para nossos amigos que são pacientes que fazem tratamento, aqueles que fazem rotina de hospital, tanto como os profissionais da nossa área de laboratório, como aqueles profissionais da área de enfermagem, fica essa dica aí muito importante. Se o profissional de enfermagem for introduzir a medicação, no meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho, eu não vejo nenhum problema para introduzir a medicação. Agora, se for para fazer retirada de sangue, para fazer análise daquele sangue, para entregar na mão do paciente um resultado, para ele tomar uma medicação, ou para fazer um acompanhamento médico dentro do hospital. Então, tudo isso daí é importante se ter um resultado com segurança e com confiança de que aquilo ali foi feito no procedimento certo. Então, uma bioquímica alterada, uma transaminase alterada, o paciente pode tomar um remédio para o fígado sem ser necessário, tanto também a bilirrubina. Então, são todos exames que vai dar referência ao fígado do paciente. Então, é um risco muito grande, não é? Porque a gente conhece o nosso fígado como se fosse um segundo coração da gente, vamos dizer assim. Um dos órgãos mais importantes do nosso corpo é o fígado, porque é onde há síntese da medicação, não é? Onde é sintetizado a medicação, onde é passada todas as reações que vão receber informação no nosso corpo. Tudo é metabolizado dentro do fígado. O fígado é o armazém, vamos dizer assim. Funciona como se fosse um armazém. O organismo precisa de pá de inchada, ele vai buscar, a gente numa linguagem grosseira. Se o corpo precisa de uma pá e de uma inchada, numa linguagem grosseira, ele vai buscar no fígado, entendeu como é? As reservas. Então, tudo é importante repassar para o conhecimento, tanto do paciente, como do profissional da nossa área e também de enfermagem. Por quê? Há um grande número, vamos dizer assim, de erros nos laboratórios por conta justamente de pequenas coisas que não são observadas. Entendeu? Erros que podem ser evitados, não é? Podem ser evitados. Erros pequenos que podem ser evitados para poder o paciente conseguir ter aquele resultado com confiança. Então, no momento que você for colher o sangue do bebê, não é? Colher o sangue do bebê, colher o sangue de um adulto, paciente de contenção na UTI, como eu já trabalhei, paciente de contenção na UTI, está lá e você não consegue fazer a coleta sozinho daquele paciente, seja qual for a situação. Peça ajuda, peça ajuda ao companheiro de trabalho, alguém que esteja próximo lá do setor para dar um apoio, para dar um apoio para segurar a mão, para dar um apoio para segurar o braço. Sempre peça um apoio para poder você fazer aquele procedimento com segurança. Com certeza, eu não ia querer fazer exame em um local onde eu não pudesse confiar naquele laboratório. Então, essa tem sido a nossa luta na nossa área de trabalho, no nosso setor. Esse tem sido a nossa labuta em busca de qualidade, vamos dizer assim. Sempre buscando qualidade na nossa área de trabalho, tanto dando apoio aos nossos amigos de trabalho, sempre ali perto deles, nunca me neguei a ajudar nenhum dos meus amigos, todos que sabem que estão inscritos no nosso canal, que são nossos amigos, sabe que eu nunca me neguei a dar uma força, nunca me neguei a ajudar os nossos amigos, sempre estando perto, dando apoio, uma perca de acesso, preparação de procedimento, nunca deixei de estar junto, dando apoio aos nossos amigos. E às vezes você é mal interpretado, porque você tem uma qualidade de serviço, tem uma qualidade de trabalho, mas você nunca desista de fazer o que é correto. Porque é bom você chegar em casa, deitar, descansar à noite, com a cabeça na tranquilidade de que você exerceu o seu trabalho, é o nosso dever, exercer o nosso trabalho, exercer a nossa função com qualidade, não é isso? Exercer o seu trabalho com responsabilidade, não deixando a desejar, tanto na empresa que você trabalha, como no meio da sua família, não deixando a desejar o seu esforço, não é? Porque a gente sabe que Deus abre a porta de emprego, como abriu na minha vida. Deus abre a porta de emprego, mas quem tem que manter a responsabilidade é você mesmo. Exercer com qualidade o seu trabalho, exercer com amor, não é? Porque está escrito na Bíblia que a gente deve, em Romanos capítulo 13, que a gente deve respeitar o nosso patrão como se fosse o próprio Deus, respeitar o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer a todos, por todo o acompanhamento que tem nos dado aí, em nome de Jesus.